Vamos fazer uma brincadeirinha? Quando eu falo a palavra serial killer, que imagem vem a sua cabeça? É de um homem monstruoso com cara de mal, que assusta só com o olhar? Ou de um homem tremendamente sedutor, de falar tranquila, olhar penetrante, boa lábia e alto poder de persuasão? Bom, dificilmente essa imagem seria de uma criança franzina, aparentemente frágil, de 7 anos. Então fica aí, porque essa noite é exatamente o que eu vou apresentar a vocês. Onde pode estar o mal, onde pode estar o maior perigo de um psicopata, onde não se vê, onde não se espera. Essa noite, vocês vão conhecer uma alma diabólica de 7 anos de idade, conhecido como o serial killer mais jovem de todos os tempos. Boa noite, eu sou a Dra. Plague, abrindo as portas do sanatório, entrando na nossa ala mais obscura, a ala do Serial Killers. Essa é a história chocante de Armadit Sada. Um menininho franzino, aparentemente indefeso, que vivia com sua família numa aldeia, no distrito de Berguxarai. Uma vila pobre, cheia de crianças e muitas dificuldades. Cada família devia ter pelo menos uns 250 filhos. E como viviam em pobreza extrema, precisavam sair para trabalhar, para garantir o mínimo do mínimo. Isso quando conseguiam. Por isso mesmo, não havia a menor possibilidade de vigiar e cuidar de cada filho. E as crianças passavam a maior parte do seu tempo brincando pelas vielas, em meio a muita sujeira. E entre essas crianças, estava Armadit Sada, na época dos acontecimentos com 7 anos. Com a família dele, não era diferente. Era pobreza extrema, centenas de filhos, nenhum deles na escola. Seu pai era um trabalhador braçal, que nem sempre conseguia emprego. E a mãe também trabalhava com o que aparecia. Ou seja, era uma vida muito sacrificada, muito difícil. A diferença estava em Armadit. Sempre foi uma criança evitada e, eu diria, até temida pelos moradores da vila. Ele gostava disso. Gostava de ser visto de maneira negativa, como uma ameaça. Batia muito nas outras crianças e até os adultos tinham medo dele. E as coisas só iam piorar. Em 2006, o pai de Armadit conseguiu um emprego em outra vila em Muxahari. O que fez com que a família se mudasse para lá, onde já viviam alguns parentes. Na casa desses parentes, Armadit mataria pela primeira vez. Ele entrou no quarto onde dormia seu primo de 6 meses e o matou por estrangulamento. E eu não encontrei com detalhes como ele foi desmascarado, como ele foi descoberto. Mas o fato é que sabiam que o assassino era ele. E o mais chocante foi que a família decidiu resolver aquilo entre eles. Não comunicou às autoridades. Mas chocante ainda foi que ninguém da vila se interessou em saber por que o bebê não era mais visto. Ninguém. Nunca perguntou nada. Era como se o coitadinho nunca nem tivesse existido. Passaram-se menos de 6 meses e o filhotinho de coisa ruim, Armadit Sada, matou novamente. Dessa vez, foi sua própria irmãzinha de 8 meses. E mais uma vez, as autoridades não foram comunicadas ou qualquer outra providência tomada. E também ninguém da vila quis saber se algo havia acontecido. Talvez a própria família também tivesse medo dele. Essa impunidade foi dando a Armadit a sensação de que poderia fazer o que quisesse e que nada o impediria. Cerca de um ano depois, uma vizinha de Armadit precisou ficar um tempo fora de casa para trabalhar. E deixou sua bebezinha, Cushbu, de 6 meses, em uma creche, uma espécie de escolinha. A deixou dormindo e sentiu-se segura em se ausentar. Mas quando voltou para buscar a bebezinha, recebeu a notícia de que havia desaparecido. Claro, desesperada, saiu pela vila em busca da bebezinha com a ajuda de outros moradores. Até que uma parente de Armadit, cansada de manter o silêncio, disse que talvez o menino tivesse algo a ver com o sumiço. E contou à mãe de Cushbu sobre as outras crianças mortas. Imediatamente, seguiram as duas para a delegacia. O menino foi então levado à polícia e nem foi preciso pressionar muito. Ele logo contou que tinha entrado na escolinha e ao ver a bebezinha dormindo, a pegou, a levou para um terreno e a matou com uma tijolada. Depois, cobriu o corpo com grama e foi brincar. A princípio, os policiais estavam até com dificuldades em acreditar no que ouviam. Mas isso mudou quando Armadit os levou até o corpo. E de volta à delegacia, ele confessou os outros dois crimes. E o mais chocante, não demonstrou sequer um pingo de remorso. Ao contrário, ele ria muito e pedia o tempo todo para que os policiais lhe dessem biscoitos. Apesar de ter contado sem nenhum constrangimento sobre como matou os bebês. Inclusive, não poupou detalhes e mostrava ter sentido bastante prazer quando fez o que fez. E quando era perguntado a ele por que tinha feito aquilo, Armadit apenas sorria e pedia mais biscoitos. Claro, não estavam lidando com uma criatura normal. E o chefe de polícia pediu para que um psiquiatra o acompanhasse durante o depoimento, a confissão e o resto do tempo fosse logo que acontecesse. Segundo esse psiquiatra, Armadit era um jovem com distúrbios. Aí eu acho que não precisa ser psiquiatra também para concluir isso. Mas enfim, esses distúrbios seriam genéticos devido a um desequilíbrio químico no cérebro. Ele também acreditava que poderia resolver o problema com remédios. O que hoje em dia já não é nem aceitável. Já que você sabe que a psicopatia não é uma doença, é um desvio de conduta. Se não tem doença, não tem remédio. Já outro profissional disse que Armadit não tinha noção do que estava fazendo, de que estava fazendo algo errado. Se ele não tinha noção, por que escondeu o cadáver de Cuxibu? E pelo menos ao meu ver, o ato de sorrir quando ele perguntava o porquê tinha cometido os crimes, não era por não ter noção do que fazia e muito menos ingenuidade infantil. Nada mais era um meio de manipular os policiais. Isso é típico de um psicopata. Isso sem falar que pedir os biscoitos também era um tipo de manipulação, já que os pedia, ganhava e com isso mostrava quem estava no controle. Muito novinho para isso? Com certeza. Mas não era uma criança normal. Era um psicopata. E como as leis indianas proíbem que crianças sejam presas ou condenadas à pena de morte, Armadit foi levado a um orfanato, onde ficaria até os 18 anos. Mas tem pessoas que dizem que ele ficou lá só por 3 anos e saiu em liberdade. Eu também não encontrei o que teria acontecido a ele depois disso. Uns dizem que ele teria de fato ficado até os 18 anos no tal orfanato e depois levado pelos pais para um hospital psiquiátrico. O que sinceramente eu não acredito, já que passaram a mão na cabeça dele mesmo depois de ter matado 3 bebês. Outros dizem que depois de sair do orfanato ele teria mudado de nome de cidade e estaria por aí solto. Levando em consideração que não existe ex-psicopata, se Armadit Sada está em meio à sociedade e piora anonimamente, o que mais ele pode ter feito e ainda vir a fazer, sem que ninguém nunca descubra? É muito assustador. Ah, e só um adendo. Armadit não pagou pelos crimes das outras duas crianças pelos seus dois primeiros crimes. Muito obrigada por ter assistido. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne e ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. E se gostou, deixa o like, assim você ajuda o canal e ajuda os nossos bichinhos. Logo eu volto. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir. Boa noite.